Música Estamos de volta no nosso segundo bloco com o pastor César Moisés, pastor Tiago. Isso. Nós estamos aproveitando um pouquinho do pastor, né? Exatamente, nós estamos aí à disposição. Pastor César Moisés, a Bíblia diz que nenhuma escritura é de particular interpretação. No entanto, no que tange a doutrina dos últimos dias, a gente tem diversas vertentes teológicas. Há uma contradição, há uma dificuldade nisso. Por que tantas vertentes, por que tantas interpretações diferentes? Olha, pastor Tiago, é o seguinte. Esse texto ao qual você fez alusão, texto de Pedro, né? Pista Universal de Pedro. Ele, na verdade, parece dar a entender que essa interpretação seria da nossa parte. Mas quando você lê o texto direitinho, quando você lê o texto à luz da língua grega em que ele foi escrito, você descobre que essa particular interpretação se refere aos escritores originais do texto. Os escritores originais do texto não colocaram alguma coisa de sua particular interpretação. Mas os homens falaram inspirados por Deus. Então, o que eles disseram ali não foi alguma coisa particular deles, foi alguma coisa que o Espírito inspirou. Agora, depois deles para nós, só o que tem é a interpretação diversa. Tem quatro vertentes no mínimo, não é? Só o que existe é a interpretação diversificada, né? Então, acho que eu conheço quatro. O texto em si não tem contradição alguma, mas as interpretações, sem dúvida, elas são muitas. E o texto não está dizendo dessas nossas interpretações. O texto está dizendo que a produção dele não dependeu de uma particular interpretação do autor inspirado. Entendeu? Ótimo. O autor que escreveu não escreveu alguma coisa de particular interpretação, mas eles falaram, os santos homens de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, eles sim. Agora, todo mundo dali para cá, eu, você, a Carol, com todo respeito, todos os pastores, todo mundo tem uma interpretação particular. Todos os teólogos, né? Todos. Até as demais igrejas, todos. Todas, todas as denominações, todas as confissões. Eu acho que eu conheço quatro, se eu for puxar de cabeça aqui, umas quatro. Então, existem diversas interpretações. Essas interpretações, elas não são só decorrentes de um método hermenêutico, interpretativo. Porque os métodos hermenêuticos e interpretativos nasceram em um tempo. Então, tudo que nós criamos é produto de um tempo. Tudo, absolutamente tudo. Nós, que não somos inspirados pelo Espírito Santo. Estou falando de nós. Nós, teólogos, nós, cristãos, nós, pensadores, todos somos produtos de um tempo. E nós vamos pensar de acordo com as regras epistemológicas, é uma palavrinha difícil, né? Da teoria do conhecimento, desse tempo. Então, a ideia que se tem do texto bíblico, ao se fazer a interpretação, se produz uma regra de interpretação que é produto desse tempo. Então, se esse tempo é mais alegórico, é um tempo mais simbólico, é um tempo de menos rigorosidade científica, entre aspas, por assim dizer, a gente está usando, para historiadores, isso aqui é um pecado, né? Usando anacronismo, né? Usando expressões na época que essas expressões, efetivamente, não existiam. Se alguém tem uma rigorosidade científica na interpretação, essa pessoa, ela vai produzir uma teoria de interpretação mais científica. Se está vivendo num período mais, por exemplo, num período de renascença, de renascimento, de arte, de realidade histórica, aí vai ter uma interpretação mais espiritualizada, mais alególica. Isso é produto do tempo. Então, se você for buscar isso, você vai descobrir. O pessoal gosta de uma simplificação, contrapondo a escola antioquina com a outra escola, a Alexandrina, e dizendo que a Alexandrina é mais alegórica, por causa de Filon, e a antioquina é mais histórica, mais... Olha, são simplificações que têm o seu lugar, mas elas têm limites. Por exemplo, a forma do judeu mediano interpretar o texto passa longe de qualquer uma dessas formas, redutíveis a dois lugares. Se você toma, pode tomar um livro, eu até indico um livro publicado pela CPAD, né? As pessoas, às vezes, têm alguma reserva com livros não publicados pela CPAD, então, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, eu convido para ler Faces do Novo Testamento. Uma obra, Faces do Novo Testamento. Vá lá na obra Faces do Novo Testamento, tem vários autores, né? Tem os organizadores ali, mas são os autores internamente, são muitos, vários autores. E procure um capítulo que fala sobre métodos de interpretação do judeu. E você vai ver a diversidade de forma como o judeu interpretava o texto bíblico. Nunca existiu essa coisa binária. Ah, um é alegórico, o outro é histórico, literal. Isso é um simplismo que revela a superficialidade de quem fala essas coisas. Com todo respeito, é bem superficial isso aí. É a coisa mais complexa do que se imagina. Porque o texto tem uma natureza. Os textos apocalípticos, eles geralmente são de natureza simbólica. Por quê? Porque eles estão falando de coisas que não têm condição de ser expressadas a não ser com simbolismo. Vamos supor, vamos supor, suponhamos, que alguns desses textos tenham sido produzidos por alguém que viu coisas do mundo atual, hoje, do século XXI. Vamos supor isso. Suponhamos isso por um minuto, tá? Não estou dizendo que isso aconteceu, estou dizendo, vamos supor que isso tenha eventualmente acontecido. que um autor do primeiro século ou até do tempo anterior ao Novo Testamento, tenha visto alguma coisa do século XXI, suponhando que vai ser no século XXI que Jesus volte. Vamos supor tudo isso aqui, tudo suposição. Imagine quem viu um celular. Ele tinha dentro do vocabulário dele a palavra celular, para ele poder dizer? Nem celular, nem telefone, nada. Tá, mas aí quando a pessoa concebe a ideia de que inspiração é psicografia, ou seja, a pessoa fala sem ter nenhuma expressão sua ali, ou seja, não é o seu universo vocabulário, é o universo vocabulário do além, se isso tivesse sido escrito, para que que serviria? Porque as pessoas da época não iam saber o que significa. Não faria sentido nenhum para eles. Não faria. Então, para a revelação fazer sentido, ela tem que ser revelada na linguagem do público para o qual ela se destina. Esse público não é nós. São as pessoas daquela época em que o texto foi escrito. Para elas fazia todo sentido, para nós não. Então, quando se usa um simbolismo, para as pessoas da época o simbolismo estava claro. Para nós não, porque nós estamos afastados histórica, cultural e teologicamente daquele tempo. Então, o que que precisa ser feito? Precisa ser feito um estudo de contexto. Não é só dos textos bíblicos, dos versículos anteriores e posteriores que vêm. É do tempo em que o texto foi produzido para tentar se aproximar de um possível sentido desse texto. No mínimo. Isso se reflete muito no mínimo. No mínimo. Você está entendendo a complexidade? Eu estou tentando resumir para vocês aqui. É muito sério. Pode falar. Isso vai se refletir muito, por exemplo, na interpretação de muitas parábolas de Jesus, que se você não tiver um apelo histórico, você não vai conseguir entender o real sentido de ter contado aquilo. Obviamente. Parábola das Dez Virgens, Parábola da Dara, que é uma perdida. Tem um contexto histórico muito cultural, muito entre si com a ideia. Então, para as pessoas da época faz todo sentido, mas para mim e para você não faz. Por quê? Nós não somos orientais, nós não vivemos no primeiro século, nós estamos separados por tecnologia. Então, para tentar se aproximar do sentido do texto, tem que se entender o contexto histórico em que o texto foi proferido. Saber um pouco sobre a época. Sobre a época. Só que, às vezes, não é possível se saber tanto sobre a época. Porque, às vezes, foi uma época remota mesmo. Bem remota. Bem particular. Então, é bastante séria a questão da interpretação bíblica, sabe? É preciso se fazer de forma séria. Então, essa redução. É isso ou é aquilo? E mesmo quando se faz a leitura histórica do contexto. Ainda assim, é preciso entender que o texto, por ser inspirado, ele tem uma natureza diferente de um texto normal. Portanto, ele tem sentidos ou aplicações que estão lá dentro do texto, que nós não conhecemos, mas que estão evidentes para o público original, que escapa. Por que que escapa? Porque esse texto que está aqui na bancada, ele é uma versão do texto original, mas ele não é o texto original. A linguagem que o texto original foi escrito não é essa. E toda tradução, ela é interpretação. Não existe tradução literal. Toda tradução, ela é, de alguma forma, interpretação. Então, o texto que nós temos já é uma interpretação do texto da língua original. Às vezes, você não tem uma palavra que corresponde. E não é só a palavra. Não é só a palavra. É o sentido mesmo. Mesmo. O sentido, a ideia. Não faz parte. Por isso, nós temos diferenças muito grandes de traduções. De traduções, entendeu? A popular King James, em comparação a João Pena de Almeida, é muito diferente. Muito diferente. É porque, às vezes, você tem uma palavra, até hoje em dia, por exemplo, vou dar um exemplo simples, só para as pessoas entenderem. Saudade. A saudade, ela é uma palavra no português. Ela não tem uma tradução em outra língua. Por quê? Porque é um sentimento que tenta se exprimir dentro da cultura brasileira, que outros povos têm, sem dúvida, mas não se consegue traduzir com essa expressão. Então, quando eles forem traduzir a palavra saudade, talvez não vai traduzir o que realmente a saudade significa. A saudade é a ausência de uma presença. De uma presença. Então, você vê que é bem amigo, né? A ausência de uma presença, entre outras coisas. Entre outras coisas. E acontece o mesmo, né? Às vezes, você não tem uma palavra. Para expressar aquele sentimento. Exatamente. Então, quando a gente lida na área da interpretação, o pastor Tiago é bem sério. Complexo. Então, a diversidade de interpretações que existe, essa diversidade é natural e inerente ao processo humano de tentar apreender o texto, entender o texto. O que não pode se cometer é impor ao texto uma coisa que ele não está dizendo ou querer dizer que a sua interpretação é a única absoluta que existe. E as especulações também que prejudicam demais quando você dá a ela como algo certo. Como algo certo. Agora, é evidente. Nós estamos falando dentro de um contexto de muito conhecimento já. Mas se nós pararmos para imaginar a forma simples com que as pessoas ainda leem a Bíblia nesses rincões brasileiros, a maneira como eu um dia li a Bíblia, eu, que era de contexto de agricultura, de uma realidade simples, é completamente diferente da forma como eu leio hoje. Então, todas essas coisas precisam ser consideradas. E aí entra uma coisa muito interessante que às vezes as pessoas não compreendem. Uma pessoa simples com a Bíblia, ela pode chegar ao entendimento que não é necessariamente o entendimento original do texto, o entendimento do sentido do texto. E Deus, mesmo assim, operar através dessa pessoa. Essa é a parte curiosa que muitos dos nossos irmãos de igrejas tradicionais não gostavam de entender do Pentecostal. O Pentecostal chegava aqui, ele só sabia ler ali, mas só superficialmente. Só ler mesmo, decodificar ali. Nenhuma regra. Não sabia de nenhuma. Mas do jeito que ele lia ali, o meu pai na fé, ele lia um texto da Bíblia que diz, é um texto de Tiago, inclusive, que a oração da fé salvará o doente se tiver cometido pecados, seriam perdoados. Então, quando você salva ele, uma multidão de pecados é encoberta. Mas a multidão de pecados é porque você tirou um pecador da realidade, pecaminosa. Ele entendia que todas as pessoas que ele ganhava para Jesus, os pecados dele eram perdoados. Uma multidão de pecados. Ele mudava a posição. Isso. Eles perdoavam ele porque ele pegou uma pessoa. Isso, entendeu? E com isso ele foi um evangelista de mão cheia. Ele não sabia ler o pastor Tiago. Mas foi um grande evangelista. Eu nunca conheci ninguém para evangelizar como aquele homem. Eu nunca conheci um evangelista pessoal como aquele homem. É dom, é? Você está me entendendo? Só que ele... Mas isso não atrapalhou dele levar pessoas ao céu. Mas tem gente que ele fica atrás dessas regras, dessas filigranas, dessas coisas que... E aí você vai ouvir a pessoa e ela mesma não sabe do que ela está falando. Quando você escuta, ele diz, tá, então me explica isso aqui. Ele não sabe o que ele está dizendo. É só mesmo uma postura pedante. É só uma postura arrogante. Então, assim, eu não tenho desculpa para ser como o irmão José Bueno, saudoso. Eu não tenho mais. Porque eu tenho uma preparação de certos instrumentos e ferramentas que me obrigam a falar algo minimamente razoável do texto. Eu não tenho desculpa para ser desse jeito. Mas por que eu vou ignorar ele e dizer que Deus não podia fazer através dele? Como fez? Eu acredito até... Eu não sei se chega a casa de mil. Mas centenas e centenas de pessoas, eu garanto para vocês que ele ganhou para Jesus, entre elas eu. Então, assim, é algo que as pessoas às vezes não compreendem. Porque ficam agarradas a isso. Agora, no que diz respeito ao estudo, quando nós estudamos, aí nós temos que saber que existem uma diversidade de abordagens, de formas. E isso não tem a ver com o texto, tem a ver com o contexto das pessoas que querem ler o texto. Então, a diversidade de interpretações não é o texto. É dos leitores do texto. Entendeu? Dos leitores do texto. Essa é a pergunta. Abra-se a polêmica. Abra-se a polêmica. Gente. Predestinação ou livre-arbítrio? Qual é a doutrina mais bíblica? Ou as duas? É, a gente é muito tendencioso ao ou é isso ou é aquilo. Certo, errado. Não pode ser é isso e aquilo. Então, no caso aí, para a gente começar a falar sobre isso, eu diria que não é uma coisa nem outra. É isso e outra coisa. Ou seja, tanto a predestinação quanto o livre-arbítrio são bíblicos. E alguém pode estar olhando assim, ué, mas ele não é. Mas é aí que está. Eu posso falar que eu concordo também? Não, mas é aí que está. A predestinação, é importante entender que ela não é uma doutrina absolutamente calvinista. Ela é uma doutrina agostiniana. Sim. É de Agostinho, do século VI, e que fez com que estabelecesse a controvérsia entre ele e Pelágio. Pelágio defendendo a questão do livre-arbítrio. Em primeiro lugar, com as concepções, com o avanço dos estudos, etc., eu disse na igreja, aqui na minha palestra, na primeira palestra que daí. Livre-arbítrio não existe mais. Porque o livre-arbítrio é a capacidade absoluta que o ser humano tem de escolher entre o bem e o mal. Essa capacidade só Adão e Eva tinham e Jesus. Nenhum ser humano marcado pela queda possui essa capacidade de escolher absolutamente entre o bem e o mal. Não, nós já nascemos pecadores, e uma vez que nós nascemos pecadores, toda a nossa tendência é para o mal. Chá. Davi já sabia, né? Salmo 51. Todos. Então não existe ninguém que tenha capacidade absoluta de escolher entre o bem e o mal. O que a gente tem, que aí vem a divergência principal. A gente acredita na livre agência, na liberdade de escolha que a gente possui. Certo? E Deus nos deu esse espaço de liberdade de escolha. Para que a gente seja responsável, inclusive, pelas nossas atitudes pecaminosas. Porque senão Deus é o autor do pecado, afinal de contas. Porque se eu faço, se Deus está controlando tudo, inclusive quando alguém comete crimes bárbaros, então aquela pessoa não pode nem ser culpada do crime bárbaro que cometeu. Se não tem o espaço dela como ser humano. De lhe escolher. Era o dilema do século VI. Exatamente. A discussão faltava em cima disso aí. Isso aí. Na conta de Deus. Então fica na conta de Deus. Eu sei que vai ter pessoas que vão objetar, vão dizer, não, mas não é tão simples assim. Tem toda uma outra explicação sofisticada. Mas no final das contas, é esse o resumo da ópera. Então assim, predestinação. É bíblico? Sim. Agora, que tipo de predestinação que é bíblico? Aí que nós entramos. É de indivíduos? Ou da coletividade? Quando você lê Romanos, a sua tendência é pensar na predestinação individual. Porque fala da pessoa de Jacó, fala da pessoa de Esaú e é bem diretivo, é bem claro. Quando você lê Efésios, que é uma carta mais... Espiritual. É uma carta sim. Eu diria que espiritual, mas também ela tem um outro caráter. Os estudiosos dizem que a carta de Efésios, por ela não tratar de nenhum problema específico das comunidades do primeiro século, ela foi uma carta coringa, escrita para correr de forma itinerante entre todas as igrejas. Servindo para todos, porque com regras bem universais, entendeu? A carta de Romanos, ela é bem dirigida para Romanos. Romanos que, leia-se, judeus que vivem em Roma. Não é para romanos. Porque ela é bem judaica, aquela carta, né? É verdade. Toda, toda... Muito da lei, mas ela é a transição. A transição. Para graça. Então, os 11 primeiros capítulos é completamente para judeus. Sim, o capítulo 3 fala como é que a gente estava assim, no lamassal do pecado mesmo. Não faz nenhum sentido, né? Então, para o judeu faz todo sentido, porque tem toda a contextualização cultural. Fala muito da lei, é. E você dessa transição. Então, o que que acontece? A epístola aos Efésios, ela mostra uma predestinação coletiva, universal. A igreja está predestinada. A pergunta é, eu faço parte da igreja? Não é denominação, é corpo de Cristo. Eu faço parte? Parte do corpo? A igreja está predestinada à vitória, está predestinada à salvação, está predestinada a viver eternamente com Deus. A questão é, eu faço parte? Eu estou dentro do navio chamado igreja? Para colocar numa metáfora aqui, né? Entendeu ou não? A ideia seria essa. O navio, ele está com o destino certo. Ele vai chegar em tal lugar. E ele vai chegar. Agora, o entrar no navio ou não é uma escolha. É uma escolha. É. Que eu não opto sozinho. O Espírito Santo vem e tenta me convencer. Agora, eu respondo sim ou não. Ao chamamento do Espírito Santo. Entendeu? E aí é que é onde se encontra a divergência. Mas o problema maior, nós temos a teologia sistemática e carismática. Fizemos alusão a ela aqui no outro programa, né? Isso é o livro também? Isso, que é o livro que nós escrevemos. Tem um capítulo sobre soteriologia, que é a doutrina da salvação. A Cefra que escreveu esse capítulo. Ela apresenta lá o que se chama de ordo salutes. O ordo salutes, né? Que é uma expressão latina. A ordem da salvação. Então, ela explica a ordem da salvação do ponto de vista calvinista, do ponto de vista arminiano. Tem os mesmos aspectos, só que o local, a arrumação é diferente. Então, dentro da ordem da salvação predestinacionista, a eleição vem primeiro que a predestinação. Porque os decretos de Deus são anteriores. A predestinação, ou seja, não é que você vai ser salvo, porque Deus tem conhecimento e ele sabendo do que você ia responder, que você ia responder positivamente ao evangelho e ele te salvou. Não. Na visão mesmo dura, a eleição antecedeu essa concepção de saber. Você foi eleito assim. Antes até disso. Não, não é só isso. Antes de Deus saber. Então, eu só não consigo entender como é que Deus não sabia. Então, assim, é um negócio um pouco complexo de se entender. Mas se a eleição aconteceu até antes, assim, eu posso dizer que Deus não é justo? Então, mas aí é que eu digo, as nossas concepções de justiça estão muito aquém das concepções de justiça de Deus. Não, eu estou falando assim, se fosse essa eleição. Sim, aí é que está, né? Porque nesse sentido há uma predestinação para a salvação e há uma predestinação para a condenação. O que faria da gente, com os nossos olhares impuros, a olhar Deus como injusto. Sim. Com os nossos olhares impuros, inclusive. Ou seja, porque para a nossa visão, mesmo a nossa visão deturpada, limitada, tacanha, contaminada pelo pecado, é uma concepção que não cabe. Aí alguém diz, não, mas Deus não tem que dar satisfação. Claro, Deus não tem que dar satisfação para ninguém. Mas é absolutamente absurdo a gente pensar numa concepção de justiça que a nossa fique superior à divina. E nesse sentido ficaria. Evidentemente que no sentido da salvação também a nossa justiça fica indignada com a justiça divina. Por quê? Porque na justiça divina, dentro de qualquer tribunal, uma pessoa que seja definitivamente provada e assumida como criminosa, como cometendo crimes hediondos, etc., em qualquer tribunal ela vai sair condenada. Diante de Deus ela sai livre, inocentada. Por quê? Mas não é pelos méritos, não é porque ela não fez, é porque Deus é nos méritos. E aí é diferente a ideia. É porque quando a gente pensa em justiça, olha se eu estou errada, pastor, olha se o senhor vai entender. Quando eu penso em justiça com a minha mente humana, eu vejo o senhor é o juiz. Estamos sendo julgados. A justiça vai ser feita de acordo com a lei. De acordo com a lei, sim. Não de acordo com a sua misericórdia, você pensa. Não, não, de acordo com a lei. De acordo com a lei. A lei pode não ser necessariamente justa como a gente pode achar. Mas eu vou ser condenada ou absolvida em termos, tá gente? De acordo com a lei. De acordo com a lei. Ideais, nós estamos seguindo a lei. Só que aí se eu levar isso para Deus, aí eu vou ser condenada. Se ele for observar rigorosamente, a gente está condenado. Porque para mim a justiça, você será julgado de acordo com a lei que existe. O que se diz é o seguinte. Então por isso que a justiça de Deus é... Ela está acima, né? Ela está acima. Muito acima. E a gente não tem como imaginar. Por isso que a controvérsia se estabelece, porque a justificação pela fé que foi a doutrina basilar de Lutero, ela visava justamente mostrar isso. Se precisa de alguma coisa que eu possa fazer para ser salvo, então o sacrifício de Jesus não foi completo. Ele não está errado. Ele não está errado nisso absolutamente. Está certo. Então, o que ele discutia dentro daquele período? Ele discutia que as indulgências, as penitências, o pagamento de missas a serem realizadas para liberar a pessoa do purgatório, era uma forma de tornar o sacrifício de Jesus inócuo. Então isso não podia existir. A justificação tinha que ser dar simplesmente, como diz o texto, pela fé. Paulo coloca isso em Romanos. Agora, e nós aqui? Nós somos pelagianos? Porque a ideia de pelagianos seria a seguinte. Nós temos que nos tornar bons de alguma maneira para merecer a salvação. É isso que a gente ensina efetivamente? Pode ter acontecido em algum momento. Da gente dizer que se deixássemos disso ou daquilo, etc. Hoje nós já temos um entendimento um pouco melhor disso. Eu diria que entre nós, pentecostais, de entender que não se perde a salvação de forma tão banal também. Nós não somos adeptos da hipergraça, que você pode também fazer qualquer coisa que não perde, mas não somos adeptos de uma graça também tão fraquinha assim, que o camarada, sei lá, respirou ali e perdeu a salvação. Então, esse impasse hoje eu acho que ele está bem mais superado entre nós. Se entende que a salvação é alguma coisa muito mais séria e não se perde a salvação com coisas assim tão... Até porque nós pecamos por atos, pensamentos e palavras. Então, a todo momento nós estamos pecando. A gente controla muito as palavras e os atos, mas os pensamentos... É, então. E aí, assim, se você for perder a salvação por cada coisa dessa, você está perdido durante o dia quantas vezes e quantas vezes... Então, ninguém pensa assim hoje. Eu acredito que, principalmente do ponto de vista teológico, nenhum teólogo defende isso. Um teólogo sério defende essa perda de salvação de forma tão superficial, de maneira tão banal. Entendeu? Então, eu acho que isso está sendo bem mais trabalhado com a publicação de material de procedência de teologia arminiana de qualidade. E eu acho que isso está sendo amadurecido. O Brasil, de uns 10 anos para cá, vem amadurecendo nisso. Eu acho que tem ainda um longo percurso a ser percorrido para poder realmente superar determinadas coisas. Mas eu acho que a gente está indo bem. Então, eu não colocaria nenhuma contraposição. Eu sei que a pergunta é só provocativa mesmo. As duas ideias são bíblicas. Uma do livre-arbítrio, evidentemente, nós não temos mais, mas ela está dentro da Bíblia porque já existiu. A livre-agência é um fato. Ou seja, nós não somos monergistas, nós somos sinergistas. Nós entendemos que existe um lado humano dentro desse processo de realidade natural da existência. A gente, com isso, não anula a soberania divina. A soberania divina existe, e é como eu disse. A soberania divina existe, inclusive, quando Jesus dá poder para o Pilatos condenar ele. Foi a soberania dele que fez isso, como você também observou do hino cristológico. Não é que ele foi humilhado. Ele humilhou-se a si mesmo. Ele mesmo impôs a humilhação a si. Porque, para você fazer isso, tem que ter um poder muito grande. O poder de abrir mão do poder. É difícil? O poder de abrir mão do poder. E você vai perguntar quem é abrir mão do poder? Entendeu? Esse é o mais poderoso. No curso teológico, um clássico professor fantástico, ele usou uma citação que gerou um pensamento na turma muito interessante. Ele falou assim, olha, que a soberania de Deus está no que faz e também no não fazer. Ele é tão soberano que fala assim, não vou interferir. Não vou tocar, vou deixar isso com o ser humano. Isso é soberania também divina. Também é soberania divina. E essa talvez seja uma das formas mais difíceis de exercer a soberania divina. Da não intervenção, da não imposição, de respeitar o espaço que ele mesmo criou para o ser humano, criada a sua imagem e semelhança, ainda que essa imagem tenha sido distorcida, ainda que essa imagem tenha sido caída por conta da rebelião dos nossos progenitores, mas ela é respeitada por Deus, porque é só assim que pode existir amor de verdade. Amor que você é obrigado a amar não é amor. Seria amor? Não. Algum de vocês aqui ficaria com alguém se soubesse que essa pessoa foi obrigada a ficar com vocês? Não. E por que que Deus se submeteria a isso? Tem uma criação de robôs. Não é? Ele não precisaria. Então assim, eles estão vindo a mim porque eu os programei e os obriguei a fazer isso. Nós somos atraídos. Atraídos. É isso aí. Eu vi os atraídos do seu. É isso aí. Excelente, excelente. Muito bom. Muito bom. Esse assunto aí rende bastante. Rende bastante. A gente sabe que existe muito mais do que o que a gente estava conversando, mas um programa como esse não tem, não permite uma análise aprofundada de cada questão, de cada ponto desse colocado. A gente fica aqui horas e horas. Ficaríamos horas e horas. Doutrinas ficaram mais fortes durante uma época. Sim, menos. Tudo isso também, dependendo do contexto. Isso. Por muito tempo, nas igrejas tradicionais, o calvinismo era a doutrina mais forte. Mais forte. Depois vem mudando nos Estados Unidos, chega agora no Brasil com o advento pentecostalismo, e essa ideia é mais arminiana. Mais arminiana. Mas existiram fases com cada uma dessas doutrinas mais fortes. Tem implicações sociais também. Tem, mas também as discussões estão diminuindo a respeito disso, né? As pessoas estão... Estão diminuindo. Estão diminuindo. Para bem ou para mal, elas estão diminuindo. É isso aí. Porque o que realmente importa é o que o senhor falou, né, pastor? É. No final das contas, é... Só tem uma coisa que importa. É estar com Deus. É estar com Deus e salvação. E é evidente que isso é o que realmente importa, né? No final do dia, é isso aí que importa. Não só seriam os calvinistas e arminianos. Ah! Com certeza. Com certeza. Eu acho que depois de chegar lá, ninguém vai ser mais nada. Nem mais nada. Você crê. Mais isso. Mas alguém vai, talvez... E lá tudo será esclarecido, todas as nossas dúvidas serão sanadas. Olha, eu disse o seguinte, né? Esses dias, participando de um outro podcast, que eu acho que nem lá vão ser sanadas todas as dúvidas. Sabe por quê? É? É. Porque nós vamos continuar sendo finitos. Nós só seremos eternos. Ah, tá. Mas finitos. E para saber tudo, a gente teria que ser infinito. Isso aí é um atributo só de Deus, né? É. Não dá para a gente saber tudo. Eu tinha pensado nisso, já. Não. Então, porque a gente vai ter um corpo, mas é um corpo glorificado, mas é um corpo ainda. Corpo. Entendeu? Entendi. É um corpo glorificado, mas é um corpo. Continua limitado por um corpo. Vamos ver a nossa última pergunta. Qual conselho, pastor, o senhor deixaria para aqueles que estão iniciando o aprofundamento dos estudos das Sagradas Escrituras? Para o senhor que gosta da educação cristã, para aqueles que estão começando agora nesse estágio. Pode até indicar livros no final, assim, né? Quem está iniciando. Inclusive o pastor que nos fala. Então, olha, em primeiro lugar, nunca deixar de ler a Escritura como autoridade absoluta. A Bíblia é a palavra de Deus, é a autoridade absoluta e tem que ter a primeira e a última palavra. Não é só a última, não. Tem que ter a primeira também. O ponto de partida tem que ser, para se produzir teologia, para se entender a teologia, tem que ser a palavra de Deus como início e tem que ser a palavra de Deus como fim. Não que alguém diz da palavra de Deus, mas o que a palavra de Deus diz de si mesma. Porque tem muita gente dizendo coisas que a Bíblia não diz. Verdade. Muita coisa, né? Acrescentando ou suprimindo. Seja adicionando, seja tirando. Tirando. E isso são posturas incorretas. São posturas que desonram o texto. Tanto as que querem acrescentar. Ou até interpretando da maneira que elas sejam bem. Sim, como elas bem acham que devem interpretar. Então a Escritura, eu volto naquela questão que nós discutimos em programa anterior. A Escritura tem que deixar a Bíblia ser Bíblia. Não tem que querer ela, tornar ela qualquer outra coisa. Tem que deixar ela ser o que ela é. E eu tenho que aceitá-la como ela é. Entendeu? Ainda que contraria as minhas perspectivas teológicas, as minhas doutrinas teológicas. Crenças, seja o que for. Entendeu? Eu não tenho que torcer a Bíblia para combinar com as minhas crenças. Eu tenho que arrumar as minhas crenças de acordo com o que a Bíblia diz. Pode parecer muito bonito o que eu estou dizendo aqui, mas na prática isso é tão difícil. É difícil. Porque a teologia, geralmente, tem a teologia bíblica que é supostamente vertida da própria Bíblia. Mas tem a teologia sistemática que não é vertida propriamente da Bíblia. A teologia sistemática, a priori, ela é filosófica. E aí você vai para a Bíblia tentando fazer um certo casamento entre as preconcepções filosóficas e a Bíblia. Isso em alguns momentos dá certo. Isso em algumas vezes dá certo. Mas em muitas vezes isso dá errado. E faz com que a Bíblia seja subvertida na sua mensagem. Então o que eu diria? Primeiro ser um leitor da Bíblia mesmo. A pessoa gostar de Bíblia. Não é ler primeiro os livros teológicos. Primeiro é a Bíblia. Ser uma boa leitora de Bíblia. Gostar de Bíblia. Amar a Bíblia. Estudar a Bíblia. A Bíblia pela Bíblia. A partir daí, aí nós vamos passar agora, como eu estou vendo aí, muito bem estudado. Não é linda. Uma Bíblia linda. Olha aí. Toda arriscada. Isso é a Bíblia. É a Bíblia de alguém que tem compromisso e que mostra que ama a palavra de Deus. Vai por um papel. Não, não tem problema. Eu sou de uma época que quando a pessoa está com a Bíblia muito novinha, evidencia que ou ela não lê a Bíblia, ou essa Bíblia é só que ela apresenta publicamente. A de estudo está em casa. Então eu sou de uma época que era bonito ver os crentes com a Bíblia assim. E eu tenho pelo menos umas duas ou três lá, assim, bem anotadas, bem riscadas, bem grifadas, que denotam que a pessoa está lendo, está estudando. Passa só uma perguntinha no meio, assim, né? O senhor tem uma Bíblia de estimação? Podemos falar se é aquela assim. Lógico que eu tenho Bíblia de estudo e tal. Vai ser uma Bíblia assim, ah, eu não consigo. Essa aqui é a minha companheira. Eu tenho a minha segunda Bíblia. A primeira Bíblia eu não tenho mais, mas a segunda Bíblia eu tenho. É, está bem, não uso, não levo. Mas ela está no meu feed aí, no meu Instagram, se alguém quiser ver. Eu tenho esse caso também, tem uma Bíblia que eu não tenho como mais carregar. Mas ela é de estimação. Então, ela está bem. As lágrimas já enrugaram algumas páginas. Isso, exatamente. Já tem umas orelhinhas que a gente fica tentando tirar. Sim, tentando tirar e não consegue. Então, eu diria, primeiro ser um leitor da Bíblia, uma pessoa que ama a Palavra de Deus, que respeita a Escritura Sagrada. Aí, essa pessoa vai passar a estudar mais pormenorizadamente a Bíblia. Eu diria o seguinte, hoje eu diria para a pessoa fazer um estudo de contexto mesmo. Mundo da Bíblia. Vamos entender o mundo da Bíblia. O universo em que a Bíblia foi escrita. Se a pessoa começar por aí, ela vai tendo menos dificuldade com o que eu tive. Porque eu comecei lá, lógico, pela teologia sistemática. Todo mundo começa por ali. É ensinado por ali e tal. Então, você acaba tendo problemas posteriores quando você vai estudar o texto mesmo e vê que o texto não coaduna com determinada ideia que foi formada fora dele e tentada ser imposta a ele. Então, o ideal é que a pessoa se municie de livros que possam explicar o contexto. Então, hoje eu indicaria o seguinte, para ajudar as pessoas. Você, a editora Thomas Nelson Brasil lançou uma trilogia chamada Aqueles da Bíblia, os outros da Bíblia e nós e a Bíblia. Aqueles? Aqueles da Bíblia, os outros da Bíblia e nós e a Bíblia. Esses três livros aí ajudam muito. São livros introdutórios, mas muito bem escritos por um especialista de cultura bíblica para que a gente possa entender o contexto bíblico. Então, assim, isso é para a entrada mesmo. Entendeu? Para a pessoa, ah, eu vou... Ah, Dani, depois eu deixo o nome para todo mundo que tem em casa aqui. Isso, isso. Nenhum da minha autoria, tá? Nenhum da minha autoria. Mas eu indicando porque é uma literatura de qualidade que vai servir, que vai ajudar bastante as pessoas, tá? As pessoas puderem. Ah, eu sou pentencostal. Quero um comentário bíblico. Principalmente Novo Testamento. Comentário bíblico, pentencostal do Novo Testamento, da CPAD. É uma excelente obra. É uma excelente obra. Ela exige um pouquinho mais de aprofundamento, mas é uma obra excelente. São editores, são vários comentaristas, né? Norte-americanos, mas são dois editores e um até faleceu recentemente, que é um dos grandes teólogos pentencostais canadense, o Roger Stronsted. Nós perdemos esse autor o ano passado, final do ano passado. E foi uma perda muito... Foi uma perda muito sentida porque é um homem que tem um antes e um depois da teologia pentencostal no mundo com o trabalho desse homem. Então é muito importante conhecer o trabalho dele, né? Eu acho que para nós pentencostais. E comentário do Antigo Testamento, ele já é um pouco mais complexo. Mas eu ainda recomendo, eu ainda recomendo que a gente busque assim uma diversidade de comentários. Talvez não tenha um específico para dizer para vocês assim, é este. Mas você tem hoje um comentário do Antigo Testamento lançado pela Vida Nova com especialistas, né? É comentário histórico e cultural do Antigo Testamento, tá? Da editora Vida Nova. Eu acho que esse eu tenho. Tem, né? É comentário histórico e cultural. Histórico e cultural. Então vale muito a pena ler esse comentário também. Eu estou passando para vocês textos que vão levar para você entender a cultura bíblica, tá? Então é de acordo com a pergunta que você me fez para a pessoa poder se familiarizar. E agora, passou. Para quem está iniciando agora, nem conhece a Bíblia, quer começar a conhecer as escrituras. O senhor indica para começar a ler a Bíblia a partir de qual livro, de onde comece? Comece, para começar a entender. Porque se começar do Gênesis, talvez a pessoa vai ter mais dificuldade. Mas aí é que está. O Pentateuco, ele é fundamental. Ele é fundamental. Você acha que tem que começar de lá? Principalmente o Pentateuco. Pentateuco. Os primeiros cinco livros, eles são fundamentais, sim, para se entender. Os demais livros vão gerando ramificações. Do Pentateuco. Para ele até começar pelo Evangelho. Eu tenho que começar sempre do começo. Ele vai entender as citações, Jesus, Jesus, o aspecto cultural. Eu tenho que começar do começo, mesmo. No arranjo canônico aqui. Mas o Pentateuco, seja qual for o programa, eu entendo que o Pentateuco, ele é, para se entender, logicamente, é importante. São os cinco primeiros livros da Bíblia, tá, gente? O Pentateuco. Exatamente. Por isso essa expressão, né? Essa expressão. Então, esses primeiros cinco livros da Bíblia, a quem a tradição atribui a Moisés, a autoria, eles são imprescindíveis para você entender. E o conhecimento contextual é tão importante que, se vocês pararem para pensar, o texto de Gênesis, veja bem para vocês verem, são 11 capítulos para contar, assim, uma formação inicial do universo. Mas são mais, você vai ter aí, mais de, quase 40 capítulos para explicar a formação do povo de Israel. Então, o que é mais importante no Gênesis? Explicar a formação do povo de Israel. Entendeu? Porque ele vem em uma velocidade, quando ele chega nos patriarcas, ele reduz drasticamente. E aí começa a pormenorizar, começa a detalhar. Por quê? Porque aquilo ali é que precisa ser entendido. Qual é a relação do povo de Deus com ele? E qual é o nosso lugar enquanto igreja nessa relação? Então, isso é muito importante de se entender. Você lê um Pentateuco? Você pode ir lá para Romanos 11. Você pode ir lá para Hebreus. Hebreus explica. Detalhável. Você pode, né? Você pode ir para João, capítulo 1. Que vai falar da origem mesmo da gente, né? Da criação a partir de Jesus. Então, você está pronto para ler o texto todo. Então, tem que ler os primeiros cinco livros. Não pode pular. Tem que ler. Tem que prestar atenção. Tem que ler as genealogias todas, tá? Exato. Exato. Não desistam ali. Exato. É isso aí. Tem que atravessar. Muito embora, né? É porque em números que tem mais genealogias. Números tem muito. Mas tem uma finalidade. Tem. Porque tem uma divisão de terra. Tem uma série de coisas. E a ocupação da terra ali tem uma importância também estratégica. Assim, aí é claro que depois, isso aí, nos comentários que você for ler, aí você vai entender que existe uma razão de ser. E é muito interessante. E tem esse aí para cada ponto. Exato. Não é sem... Não é inócuo, né? Não é sem importância. Pastor, nós vamos nos despedindo. Nosso tempo findou uma pena, né? Poderia render muito mais. Muito mais. Pastor César, foi um prazer receber o senhor aqui na DEC. Nós te agradecemos imensamente. Que Deus continue te abençoando, te usando, né? Que o senhor resplandeça a face dele sobre ti sempre. Te conceda paz, te conceda sempre graça. E que o senhor continue abençoando outras pessoas sempre. Amém. Eu fico feliz. É um pouco que eu sei fazer, então esse pouco que eu sei fazer eu quero dar. Quero dividir com a igreja enquanto Deus permitir que eu possa exercer o meu trabalho e estar aqui na terra, né? Fazendo. Seja forte, corajoso. Obrigado. E que ele possa sempre também revestir a sua família, guardá-la em todas as citações. Pastor Tiago. Pastor, que palavra melhor define a gratidão mesmo pelo seu trabalho, pela sua disposição que está conosco, que Deus continue recompensando a ti. E que ele possa ouvir muitos outros materiais do senhor aí pra gente estar lendo e aprendendo. Eu que agradeço, viu? Agradeço a vocês, né? A Carol, o pastor Tiago e ao pastor Eliseu. É o presidente aqui da igreja e que nos oportunizou para estar aqui participando pela primeira vez. E pra mim tem sido uma experiência muito gratificante. Deus abençoe. Obrigada. Que Deus os abençoe. Que vocês depois também possam acompanhar todos os nossos programas lá no nosso canal do YouTube, no ADEC TV. Fiquem com Deus e até a próxima edição. Obrigada.